Olá, meus amigos da TV O Impacto, mais uma vez, prazer em estar aqui com vocês, dialogando com o nosso internauta, através do YouTube, do Face, nossos grupos de WhatsApp, Instagram, enfim. Estamos aqui para bater um papo com o vereador Aléas Cardoso, mais uma vez, eu agradeço de ter aceito o convite, vereador, para estar aqui conosco, para abordar um tema de muita importância para o cidadão santareno, que é essa questão do projeto que foi enviado pelo Executivo, a Câmara Municipal, para a autorização, para que a Prefeitura possa fazer uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com um montante, um valor bastante avolumado, podia se dizer, de R$ 123 milhões. E isso aí tem sido hoje muito explorado, através dos veículos de comunicação, das próprias ferramentas das redes sociais também. E eu convidei alguns vereadores para que, se tivesse desejo, vir aqui com a gente para falar sobre o projeto, que é, como eu disse no início, é muito importante para o município essa discussão. E agora, senhor, no patriota, como é que o senhor analisa essa questão aí? Porque o projeto já está tramitando, inclusive em fase adiantada, está correndo mais do que o líder da Fórmula 1 desse ano, né? Já está praticamente na pauta para ser votado. Então, eu queria que o senhor falasse sobre esse tema. Muito bem. Mais uma vez, quero agradecer, agradecer o nome, ao convite aqui do Grupo O Impacto e também saudar aqui todos os diretores, assim como todos os internautas que nos acompanham nas redes sociais, em todos os canais da TV O Impacto, do grupo. É uma satisfação para a gente estar aqui, quanto vereador, prestando conta exatamente de tudo o que acontece em nosso mandato e, sem sombra de dúvida, a população de Santarém e de toda a região tem o direito, realmente, de saber do que está acontecendo na Câmara Municipal de Santarém. Como você já adiantou, isso é um projeto de lei de iniciativa do Executivo, o Prefeito Municipal de Santarém, mandou semana passada um projeto de lei pedindo autorização da Câmara Municipal de Santarém para fazer uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 123 milhões. Eu não recordo nenhuma operação de crédito da Prefeitura de Santarém desse montante. Foi feita uma operação de crédito até do Pro Transporte, uma outra operação de crédito em governos passados, mas foi um montante até menor. E esse valor, ele está especificado e dividido lá entre algumas rubricas. Então, a população de Santarém, a maior parte já sabe realmente de que é R$ 40 milhões de reais para investir na iluminação pública de Santarém, troca de lâmpadas, de luminárias, de todo o parque do município de Santarém, todas as 24 mil, mais de 24 mil lâmpadas no município de Santarém. E o restante vai ser investido em infraestrutura, dividido em algumas pastas também dentro da Secretaria de Infraestrutura. Esse projeto, ele chegou na Câmara Municipal, ele foi para a Comissão, para a Segunda Comissão de Constituição e Justiça, inclusive está com o parecer da Segunda Comissão de Constituição e Justiça para ir para a pauta para ser votado. Há uma discussão entre todos os vereadores e nós já recebemos, no dia de ontem, recebemos o secretário de infraestrutura, outros secretários e também o líder do governo na Câmara, estava lá numa reunião com os vereadores, para exatamente tirar algumas dúvidas, que ainda tem muitas dúvidas, ainda tem muitos vereadores realmente com dúvida de votar nesse projeto. Eu, particularmente, eu, particularmente, tenho algumas emendas para fazer no projeto. Eu não sou contra o projeto, acho que é uma iniciativa do governo, eu não sou contra. Até que o governo me prove, realmente, primeiro que tem capacidade de fazer tal empréstimo. Tem capacidade? Tem. Depois ele tem que provar para os vereadores que tem capacidade de pagamento desse empréstimo, de liquidar esse empréstimo, sem comprometer, efetivamente, serviços essenciais, principalmente, de pagamento de folha de servidores da Prefeitura Municipal de Santarém, que hoje, graças a Deus, tem dia. O prefeito atual, Nélia Guilherme, está cumprindo que o seu papel está em dias. Mas esse é um empréstimo que tem dois anos de carência, então não se paga nesse mandato ou nesse governo. Vai se pagar, começar a pagar a partir de um próximo governo. Então, essa é a nossa preocupação. Tem muitas situações que acontecem nesse projeto que nós precisamos, antes de ir para a pauta, inclusive, eu até solicitei isso da mesa diretor, antes de colocar em pauta, que a gente possa tirar todas essas dúvidas, que a gente possa realmente estudar o projeto, como eu estou estudando, da parte contábil do projeto, da parte financeira do projeto e na parte legal do projeto também. Para exatamente a gente dar um voto, que não é um voto nosso, é um voto dos eleitores de Santarém, da população de Santarém. O vereador vai dar lá um voto, mas ele tem que pensar exatamente nas consequências, seja favorável ou não para o município de Santarém. Vereador, eu queria colocar o seguinte aqui. Eu acho que também já estive vereador, não é que a gente não é, a gente está naquele perigo vereador. E é claro que, como representante do povo, qualquer vereador quer mais dinheiro para que o executivo trabalhe mais. Todo mundo quer. Agora, essa é a preocupação do vereador, porque ele tem uma das prerrogativas dele, a fiscalização da aplicação do dinheiro público. E em relação a essa capacidade de pagamento, por quê? Porque mesmo tendo a carência, são 24 meses, carência, dois anos, o município, fora este, que ainda é um projeto para ser alcançado, o município já tem outras dívidas. Assim, seguras, que já descontam, às vezes, até no próprio fundo de participação do município, como o parcelamento de INSS. O próprio pagamento desse empréstimo feito no governo anterior, ele já está sendo pago. Mas a prefeitura ainda deve, parece que mais de 22 milhões desse empréstimo anterior. Então, o medo, eu acredito que os vereadores que estão querendo mais esclarecimento, é em relação ao comprometimento da receita para não atrapalhar a vida lá na frente do servidor, ou então do cidadão que precisa de posto de saúde com remédio, com enfermeiro, com medicamento, com médico. Então, eu acho que é isso. Mas, na sua visão, a explicação dada agora pelo contador da prefeitura, ela lhe convenceu ou ainda falta mais alguma coisa? É, muito bem. Esse é o contador da prefeitura, o contador geral da prefeitura, ele, inclusive, eu estou com esse documento, que é um documento oficial, e ele assina, o doutor Romilson Moura, ele assina um parecer da contabilidade da prefeitura, exatamente dando esclarecimento a alguns pontos. Isso que você falou é verdade. Um projeto que foi o pró-transporte, o município ainda deve em torno de 18 milhões de reais desse empréstimo. Isso está no parecer do contador. Apagou em torno de 4 milhões. Esse projeto do pró-transporte é que, exatamente, está sendo pavimentado algumas ruas, avenidas e travessas no município de Santarém, mas toda a população vai lembrar que é a Nísio Chaves ali, uma das principais avenidas do município de Santarém, que está sendo feita com esse recurso do pró-transporte, que está sendo concluído, chegando ali no bairro da Esperança. Mas o município ainda deve em torno de 18 milhões de reais desse empréstimo. E de parcelamento de previdenciário que você falou, é em torno de 79 milhões de reais que a prefeitura tem. Essas dívidas, elas estão em dias. Elas foram parceladas, por conta exatamente... O período é longo, né? O período é longo, elas foram parceladas e o município está honrando. E também não são dívidas deste atual governo, do governo Né. Sim, acumulado aí. Você tem que ser justo aqui, são dívidas de outros governos que vai se acumulando. Enfim. Agora, esse parecer, apenas o parecer do contador, ele não me convenceu ainda. Isso foi ontem à noite, ele não me convenceu. Ontem à tarde, ontem à noite, ele não me convenceu. Nós precisamos realmente ainda dialogar muito sobre isso. Porque o parecer, ele é claro, de mostrar da capacidade de contrair esses empréstimos da prefeitura. Isso ficou claro. Agora, a capacidade de pagamento ainda não está clara, principalmente para mim. Outra coisa que eu, particularmente, devo mudar e sugerir mudanças, pedir que isso realmente possa ser votado pelos vereadores, é nas operações vinculadas, presentes. Para você ter uma ideia, desse valor de R$ 123 milhões, nós já sabemos que são R$ 40 milhões para iluminação pública. Então, em relação a esse valor de R$ 40 milhões, eu sou contra e já me manifestei nas redes sociais, já me manifestei na Câmara Municipal de Santarém. Eu acho que é um valor absurdamente alto para se investir R$ 40 milhões para trocar todas as luminárias de Santarém. Acho que a gente podia pensar no valor mais baixo desse montante. Mas, nós temos outras prioridades. Nós temos outras prioridades. E desses, seria R$ 66 milhões para construção de obras de infraestrutura e melhoramento do sistema de transporte, ou seja, ruas, canaletas, sajetas, drenagem e asfaltamento. Em torno de R$ 12 milhões para construção de logradores e espaços públicos. Esse valor de R$ 12 milhões é exatamente para você investir na Orla de Santarém. A Orla de Santarém, o projeto que está sendo executado agora, é um projeto que eu digo sempre bruto. Porque... Um projeto incompleto, né? Porque é o dinheiro que é específico fazer aquilo. Mas tem aqueles acabamentos, em termos de iluminação e ladrilha que eu faço tudo. Tudo isso, dentro desse empréstimo, tem um valor destinado de R$ 12 milhões para fazer isso. E o outro, de construção de unidades habitacionais, que é em torno de R$ 5 milhões. Um projeto antigo, de 2008, que está parado há 11 anos em Santarém, e que a Prefeitura quer resgatar e entregar isso definitivamente. Isso é até bom, né? Que R$ 5 milhões. Mas isso eu sempre disse e disse e falo mais uma vez para o Prefeito e para os seus secretários. Esse esclarecimento que a população quer. Esse esclarecimento que a população quer. Ninguém é contra aqui. Nós precisamos realmente asfaltar muitas ruas em Santarém, fazer drenagem, fazer calçada, acessibilidade. Nós precisamos disso. Precisamos de um valor muito maior que isso. Agora, nós convenhamos aqui que investir R$ 40 milhões em iluminação pública, esse parque de iluminação pública já existe. E se paga. Deixa eu entrar nessa questão, porque a CIP, que é a Contribuição da Iluminação Pública, que nós todos pagamos, ela deixa uma receita que, se eu não estou enganado, é mais de R$ 2 milhões e 300 por mês. Claro, tem meses que é um pouco menos, tem meses que é pouco mais. E esse dinheiro, de acordo com a lei que criou a CIP, nós sabemos que esse dinheiro é específico para ser usado de novo na iluminação pública, ou seja, na manutenção, na ampliação. Então, hoje, eu não sei quanto é o gasto da Prefeitura em torno de CELPA para pagar esse consumo da iluminação pública em toda a cidade, não sei quanto custa, não sei se o senhor sabe. E tem também o outro custo, que é da empresa que faz a manutenção da iluminação pública. O senhor sabe me informar quanto é, mais ou menos? Bem, João, essa é uma conta que tem uma variação todo mês. Mas a variação dela é até pequena, porque é exatamente aquilo que a CELPA arrecada, ela arrebaça para o município. É uma outra situação que nós não temos controle. Eu estou dizendo aqui que a CELPA age de forma desonesta com o município de Santarém. Mas nós precisamos ter controle disso. Quanto efetivamente que a CELPA arrecada e quanto efetivamente passa para o município de Santarém. O que ela arrepassa é em torno de R$ 2,2 milhões, R$ 2,3 milhões, que é a arrecada de todos nós no município de Santarém, que pagamos iluminação pública. Vamos fazer uma conta aqui. R$ 2,3 milhões vezes 32 meses de governo Nélio dá mais R$ 75 milhões. É um valor significativo. Significativo, né? Significativo. Desse valor, a prefeitura recebe e ela paga uma fatura de energia elétrica para a CELPA. Que é o consumo dos contos de luz. 24 mil e poucos pontos que nós temos no município de Santarém. Dá em torno de R$ 1,2 milhão. Ela paga mais em torno de R$ 325 mil para a Endicom, que é a empresa que dá a manutenção. Troca a lâmpada aqui. Troca a lâmpada, quando está queimada faz a manutenção e tudo. É um contrato que a prefeitura tem com a Endicom e paga isso para a Endicom. A diferença disso, desse valor, é para ser investido, para ter investimento. Porque a Endicom só faz a manutenção. Mas investimentos, novos pontos ou novas praças que tem no município de Santarém, que vai ser feito e tudo. Isso a Endicom não faz nem a CELPA. Quem faz é o município de Santarém. Quem determina, inclusive, onde é para fazer a ampliação, é a própria prefeitura. É a própria prefeitura. Mas tem um saldo aí. Tem um saldo. Nós pedimos, inclusive, para a prefeitura, para eles nos informarem. Informar essa arrecadação, desde janeiro de 2017 até agosto de 2019. Essa arrecadação que a prefeitura recebeu do Acelpo e, efetivamente, o que foi pago. Essa informação precisa chegar no vereador. Porque somos nós que somos questionados pela população. Nós precisamos dessa informação para informar o munícipe. Porque eu lhe falo que várias e várias pessoas, dezenas de pessoas já chegaram comigo. O vereador é muito caro a iluminação pública que eu pago. Não tem nenhuma lâmpada na frente da minha casa. Como é que funciona isso? Está certo isso? Vocês estão acompanhando isso? Como é que funciona? Essas informações nós precisamos. Até para que a gente possa também fiscalizar. Não fiscalizar apenas a prefeitura. Mas fiscalizar a Selpa. A Selpa não precisa realmente de ser fiscalizada. Nós precisamos olhar se isso está correto no município de Santarém. Então, é uma conta que o volume é alto. Você já fez uma conta aí no governo, atual do governo Nélio, dá alguns milhões de reais. Pode ser até 5 milhões. E nós precisamos estar acompanhando isso de perto. Claro que a gente está falando aqui em valores aproximados. Não tem o exato aqui, né? Mas, vereador, para finalizar, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Porque, como já foi dito no início, a matéria foi encaminhada, já foi para a comissão competente, a comissão já deu parecer e agora depende do presidente encaminhar votar na pauta para a votação. É isso? É isso. Agora, é bom que se diga que se a prefeitura conseguir a autorização da Câmara, não significa que o empréstimo está consumado. Porque ela está pedindo uma autorização para iniciar essa operação, que ainda vai depender lá de cima do Tesouro, né, vereador? É, isso é uma operação de crédito que a prefeitura está pedindo autorização da Câmara. Sendo aprovado na Câmara, com emenda, sem emenda, mudando o que vai ter... Eu acredito que vai ter bastante mudança nesse projeto de lei. E aí ela vai para uma Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional que vai dar, realmente, o aceite ou não da operação. Então, essa é uma operação atípica, realmente, do município. Mas, volto a frisar, o município de Santarém tem capacidade de contrair esse empréstimo. Se não me falha a memória, é acima de R$ 200 milhões, até, que ele tem a capacidade. É, são R$ 216 milhões que foi aprovado pela Caixa Econômica. Agora, é uma operação de crédito que tem de 96 meses para ser pago. O total são 120 meses, tem 24 meses de carência. E depois, nesses 24 meses, o município vai pagar apenas os juros, que é em torno de R$ 5,07 ao ano. Mas, só para você ter uma ideia, para você ter um volume, nós vamos pagar, nos dois primeiros anos, R$ 14 milhões de juros. Nos dois primeiros anos. Também vai ser descontado, porque essas obras, se foram feitas, como vão ser feitas em Santarém, nós vamos ter o ISS, que vai ser arrecadado de 5% desse valor, dá em torno de R$ 6,5 milhões. Paga-se, praticamente, o primeiro ano de juros. Essas contas que nós precisamos fazer. E a carência é de 24 meses, depois, no 25º mês, você começa, efetivamente, a pagar o capital e o juros, que é uma parcela de R$ 2,3 milhões por mês. R$ 2,3 milhões por mês. Que tem garantia o FPM do município. E o FPM de Santarém, hoje, Santarém recebe do Fundo de Participação do município R$ 8 milhões de reais. Não é que vai ser descontado do FPM. Mas, se o município não pagar, a Caixa Econômica vai lá e recebe do FPM. Bloqueia do FPM. Então, essa análise que nós precisamos fazer, e trazer, realmente, mais clareza nisso tudo, para a população que nos questiona diariamente. Então, essas são as contribuições que a gente tem a fazer. A gente fica, realmente, à disposição, de todos os questionamentos que estiverem da população, da imprensa, para que a gente possa, efetivamente, trazer para a população, porque eu disse isso para o secretário ontem. Secretário, você não precisa convencer apenas os vereadores. Você tem que convencer a população de Santarém de que esse projeto de empréstimo, ele é viável para o município. E a população vai entender que seja viável quando vocês, efetivamente, mostrarem onde é que vai ser aplicado. Só para contribuir, só para concluir, eu, particularmente, eu, particularmente, entendo que, numa operação de crédito desse montante, o município deveria investir. Não apenas na área de infraestrutura do município de Santarém. Deveria investir na área da saúde. Investir 10, 15 milhões na área da saúde. No nosso hospital municipal. Investir nos postos de saúde. Deveríamos investir, também, na educação. Por que nós não colocamos energia renovável, fotovoltaica, as placas solares em 10 ou 20 escolas do município de Santarém? Que essa se paga. Você faz o investimento, ela se paga. A conta de energia, ela se paga. Então, por que nós não fazemos essa distribuição? Então, é isso que nós estamos fazendo, essas contribuições nesse projeto de lei. Ok. Vereador, a gente, mais uma vez, agradece aqui a sua disponibilidade de estar aqui conosco, porque o objetivo nosso aqui, Jornal Impacto, TV Impacto, é exatamente também o seu objetivo, que é esclarecer, né? Para clarear, para transparência total, para que, no momento em que o município realmente conseguir essa autorização, e até, efetivamente, o empréstimo, que esse dinheiro, que quem vai pagar a conta é o próprio cidadão, seja revertido em benefício da melhoria na qualidade de vida do cidadão. É isso que nós queremos. Está certo? Está certo. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês, e ficamos à disposição sempre. Está certo. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você. O Recanto do Amanhã chegou para inovar em serviços de jazigo, salas de velórios e estándar, salas de velórios com suíte de conforto, e uma estrutura planejada com acessibilidade para melhor atendê-los, transformando momentos de despedidas em acolhimento, oferecendo uma experiência confortável e segura aos clientes. Recanto do Amanhã Cemitério e Parque, onde o conforto e o bem-estar vão além da vida.